Vamos ler junto aqui esse exercício. Em analogia com um circuito elétrico, a transpiração foliar é regulada pelo conjunto de resistências medidas em segundos por metro existentes na rota do vapor d'água entre os sítios de evaporação próximos à parede celular no interior da folha e à atmosfera. De forma simplificada, as resistências dos espaços intercelulares de ar, as induzidas pela presença dos estômatos e da cutícula e é promovida pela massa de ar próxima à superfície das folhas. O esquema abaixo representa as resistências mencionadas. A tabela a seguir apresenta os valores das resistências de duas espécies de plantas, espécie 1 e espécie 2. Tendo em vista os dados apresentados e considerando que a condutância é o inverso da resistência, condutância é o inverso da resistência, assinale a alternativa que indica a espécie com menor transpiração e sua respectiva condutância total à difusão do vapor d'água entre os sítios de evaporação e atmosfera. Legal, então ele fez aqui uma comparação entre algo da biologia e da física, né? A gente está falando de uma associação de resistores. Mas toma cuidado, o que ele pediu para você? Ó, assinale a alternativa que indica a espécie com menor transpiração e sua respectiva condutância à difusão do vapor d'água. Então, aquela que vai ter a menor transpiração é justamente aquela que tem a maior resistência. Porque o que a palavra resistência significa? Significa um impedimento, uma dificuldade imposta no caso da eletricidade, a passagem de corrente, e aqui nesse caso, a transpiração. Então a gente tem que ver aonde que existe a maior resistência e dizer qual é a condutância, o inverso dessa resistência. Eu já deixei prontos aqui os esqueminhas com as resistências, né? Igual o desenho que ele deu para a gente. Só falta colocar os valores. Então para a espécie 1, a gente tem o REIA, que vale 10 aqui, certo? Aí do lado dele tem o EST, que vale 30. Embaixo, em paralelo com eles, eu tenho o seu T, que vale 120. E depois, em série com todo mundo, eu tenho o de 50 aqui. 50 o quê? Segundos por metro. Foi a unidade de medida que ele deu para a gente aqui, né? Segundos por metro. Legal. Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Esses dois, essas duas resistências aqui em cima, elas estão em série. E quando eu tenho duas resistências em série, eu devo somar o valor delas. Isso vai dar 40. Então a gente tem aqui, ó, 40 segundos por metro. Beleza? E esse 40 vai ficar em paralelo com 120. Então reparem que eu trato isso como se fosse uma expressão matemática. Eu coloquei aqueles dois resistores dentro de um parênteses. Agora, o resultado em paralelo com 120 é como se fosse um colchete. A resistência equivalente para essa parte do circuito é igual a 40 em paralelo com 120. Quando você tem resistências em paralelo, você pode fazer o produto pela soma, se forem duas resistências. Então vai ficar 40 multiplicado por 120 dividido por 40 mais 120. Galera, 40 mais 120 dá 160. Dá para simplificar com 40 lá em cima. A gente vai acabar encontrando 30. Certo? Não precisa colocar unidade de medida aqui, porque você está numa parte intermediária do problema. E é um problema de teste, né? Mesmo que fosse uma questão discursiva, não precisaria colocar por enquanto a unidade. E aí tudo isso, né? Esses 30 segundos por metro estão em série com 50. Por isso, a resistência equivalente dessa espécie 1 vai ser igual a 30, que é o resultado dentro daquele colchete vermelho, mais 50, porque eles estão em série. Logo, a resistência da espécie 1 é igual a 80 segundos por metro. Qual é a condutância dela? Então ele falou pra gente que a condutância é o inverso da resistência. Essa condutância, vamos chamar de C1, é igual a 1 sobre R1, 1 sobre 80. Isso aqui vai dar quanto, galera? Vai dar 1,25 de vezes 10 elevado a menos 2. E aí se a resistência está em segundos por metro, a condutância está em metro por segundo. Agora a gente tem que analisar o circuito para a espécie 2, essa associação de resistências. Quais são os valores para a espécie 2? Essa primeira resistência vale 30, depois temos 10, aqui embaixo 280, e o resistor, que é a resistência do lado de fora, vale 15. O que a gente vai fazer? Primeiro pegar essas duas resistências em série e transformar em uma única resistência, que vale 40 em série, a gente soma. Esse 40 vai estar em paralelo com 280. E aí o que a gente vai encontrar? A resistência para esta parte do circuito, se você quiser, você pode dar nome para cada ponto do circuito também, e fazer referências, AB, BC, AC, como você preferir. Isso aqui vai ser igual a 40 multiplicado por 280, dividido por 40 mais 280. E quanto que vai dar isso? Olha só, 40 mais 280 dá 320. E aí esse 320, eu posso dar uma simplificadinha com 40 lá em cima, vai dar um oitavo, então a gente tem aqui 40, 280 dividido por 8, vai dar 140, vai dar 35. Então se a gente fizer a conta bonitinha, vamos chegar em 35. Esses 35 estão em série com 15, esse cara aqui, e consequentemente a resistência da espécie 2 vai ser igual a 35 mais 15, a resistência da segunda espécie 50 segundos por metro, então a condutância da segunda espécie vai ser igual a 1 sobre 50, o que é igual a 0,02, ou 2 vezes 10, elevado a menos 2 metros por segundo agora, o inverso de segundo por metro. Legal, bacana. O que ele tinha pedido para a gente mesmo? Para assinar a alternativa que indica a espécie com menor transpiração. A espécie com menor transpiração, de novo, é aquela que tem maior resistência, só pode ser a espécie 1. Reparem que a gente tem 80 segundos por metro contra 50 segundos por metro. Legal. Então a espécie 1 e a condutância dela é de 1,25 vezes 10 a menos 2. E aonde que isso vai aparecer? Vai aparecer aqui na alternativa B. Reparem que ao invés de 1,25 vezes 10 a menos 2, ele colocou 125 vezes 10 a menos 4, que é a mesma coisa. Mas está feito o exercício, muito bonito esse exercício aqui, muito legal. A alternativa B, vamos dar aquele sorriso também, porque é legal fazer um exercício desses, hein? Obrigado. 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 Obrigado.